Você já sentiu aquela sensação de que o seu jiu-jitsu não sai do lugar? E pra piorar, você sabe que não é mais um garoto. O gás não é o mesmo, a disponibilidade pra treinar não é a mesma, a mobilidade então nem se fala, eu te entendo. Mas relaxa, isso pode ser melhorado através do aprendizado dos conceitos e fundamentos do jiu-jitsu. E tem mais, não adianta assistir milhões de posições na internet quando você de fato não entender o que tem que ser feito. Então, se você tem acima de 30 anos e de fato quer aprender a evoluir duas vezes mais rápido no jiu-jitsu e ter mais prazer treinando, te convido a participar da Semana do Máster no Jiu-Jitsu. Uma semana com muito conteúdo que eu tenho certeza que vai mudar o seu jeito de enxergar o jiu-jitsu. Agora sim as coisas irão fazer sentido. Máster no Jiu-Jitsu.